Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma aula de violão aqui, na Secretaria Municipal da Yatuba de Cultura. A gente vai começar aqui agora uma aula de ritmo, tá? Vocês já fizeram uma aula aí de acordes maiores, de acordes menores, de acordes com sétima, e agora a gente vai ter que colocar a mão direita aí pra tocar junto com essas notas que eu passei. Então, eu fiz aqui uma tabelinha de alguns ritmos que você pode usar pra treinar junto com os acordes, tá? Então, a gente vai pegar aqui, vamos fazer só o Dó e o Ré. Dó e Ré. Aqui é a tua mão direita, tá? A seta, mostrando pra baixo, o P é o seu polegar, tá? Polegar pra baixo. E aqui tem esse U. Esse U é o U de unha, tá? Que você vai ter que fazer, nada mais é que você pegar os seus três dedos, fechado aqui, e bater com ele seco. Pra baixo das cordas. Então, esse ritmo da valsa, isso aqui é uma valsa, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Polegar, duas unhas. Então, vai ficar assim. Um, dois, três. E aí, você vai só tentando soltar e fazendo isso assim, ó. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Se você emendar tudo, vai ficar assim. Não. Perceba que tem uma sequência. Um, tchá, tchá. Essas duas notas aqui, duas batidas aqui, é mais juntinho do que o P. O P tá separado, ó. Então, a gente vai fazer um, tchá, tchá. Um, tchá, tchá. Colocando isso com a mão, no Dó e no Ré, Vocês vão ver, perceber a melodia, como que vai ficar legal. Tá vendo? Então, nós temos várias músicas hoje, principalmente, quem gosta do sertanejo, esses sertanejos mais antigos, vai gostar de fazer esse ritmo, porque é muito usado em várias músicas. Então, eu tentei pegar agora as notas musicais, maiores, menores, do sétimo, e fazer essa batida passando em todas. Quando você chegar na música, já com a tua mão direita fazendo, sem problema, de você ficar olhando na tua mão direita, você vai se concentrar na tua mão esquerda na mudança, e a música vai acontecer aí, ok? Essa é a valsa. Agora a gente vai falar um pouquinho da Guarânia. Guarânia também, usado bastante aí, vários ritmos da música sertaneja, nós temos dois jeitos de fazer. Professor, eu não consigo fazer esse jeito aqui, eu estou tocando melhor nesse. Você continua fazendo esse para você tocar a música, mas vai tentando se dedicar na sua dificuldade, seja ela da de cima ou lá de baixo, ok? Aqui, a Guarânia que eu passei, ela é quase igual um pouquinho da valsa, tá? Ela usa os mesmos dedos. O polegar para baixo, a unha para baixo, o polegar para baixo, a unha para baixo. O que vai diferenciar é o ritmo e a alternância dos dedos aí. Então vai ficar assim, ó. Polegar, unha, polegar, unha, polegar. Quando você tocar um, dois, três, são três polegares, você volta de novo para o primeiro polegar. Então a gente vai fazer um, dois, três, volto. Se a gente pegar e tocar tudo, uma atrás da outra, sem ter um ritmo, a gente vai fazer assim. Não vai ter uma coerência. Muita gente que aprende a tocar pela internet, sem professor, tem dificuldade nisso, por quê? Quando vê aquele monte de seta no computador, acaba fazendo de qualquer jeito. Mas se você tiver um sentido, né? Igual a gente está passando aqui, que nem você sentir. Vou fazer de novo, só dó e ré, ó. Três vezes em cada. Um, dois, três, um, dois, três. Volta o nó. Um, dois, três. Tá vendo? O som vai modificar muito e você vai trabalhando com as notas aí, ok? Então esse é um outro ritmo aí para vocês em casa pegarem todas as posições e ir passando. Pode fazer uma sequência, pegar as maiores, as menores, as com sétima. Pega a maior, por exemplo. Vai fazendo uma batida dessa para cada nota. Uma para o dó. Um. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Ok? Vamos falar um pouquinho da de baixo. É a mesma coisa, é o mesmo sentido, a mesma melodia. O que muda? Somente os dedos. Em vez de você tocar tudo para baixo, você vai tocar para baixo e para cima. Um, dois, três. Você tem três polegares que são na marcação do seu tempo. Um, dois, três. Então vai ficar assim, ó. Um, dois, três. 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 Fazendo com as notas agora. Com o dó e com o ré. Três vezes, ó. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Voltou. Um. Dois. Dois. Três. Ok? Então você tem a mesma batida aí. O que você precisa ter na cabeça? Isso que é o mais dificilzinho para se acostumar. Quando você pegar a música, que nem você aprendeu a tocar uma valsa e uma baranha. E aí você vai mudar de uma para a outra, você precisa lembrar do formato dessas batidas. Então, sempre quando você for fazendo, toma cuidado para você não olhar certinho e sair fazendo o que você está vendo. Lembrado do ritmo mesmo. Do que tem essa melodia. E a valsa. Guaranha. Então a chavinha tem que mudar na cabeça aí, tá? E, para terminar, a gente vai fazer uma toadinha que a gente usa até para algumas baladinhas, algumas músicas mais novas da atualidade, tá? Qual a diferença dessa para aquela? Veja que eu coloquei um tracinho aqui em vermelho. Que é para vocês... Fazer... Eu vou até tirar esse tracinho aqui no meio. Vou deixar só esse tracinho no... E as duas juntinhas. Aqui você toca mais à vontade. Aqui você já vai fazer o mesmo movimento, mas vai ter que dar uma paradinha. Tá, 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 tá. Isso no violão vai ficar assim. Tá, 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 tá. Peguei o ritmo. Vou colocar com a posição. Dó e Ré. Três vezes. Um. Dois. Três. Mudou. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Simples. Tranquilo. Fácil de fazer. Pegue. Tente primeiro fazer a mão direita para depois colocar a esquerda. Deixa ela bem tá, 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 tá. E depois o resto, você vai fazer com as posições e vai ver que vai ficar legal pra caramba. É... A toada, inclina então aí a... Vamos dizer mais baradinha aí, mas o ritmo mais moderno. Se você passar por todas as nós, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É isso aí. Agora, colocando essas associações junto com a mão esquerda e mão direita, você vai ver que você já tá praticamente tocando alguma coisa. E nas próximas aulas aí, com certeza, já começará as músicas a chegar. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.